Então, mas essas coisas que a gente tem hoje, vai lá, os avanços no trabalho e tal, as conquistas trabalhistas, elas vêm lendo da Revolução Industrial. Sim, 1936, Chaplin já mostrou em tempos modernos. Mas isso aí, você tem... Antigamente os sindicatos eram muito... Hoje em dia, sindicato, você vê o sindicato americano, já não representa mais nada. O francês é bom. Eu sei, mas já não é mais a mesma coisa. Por quê? Porque você pega uma fábrica, pega a BMW, na Alemanha, que é onde faz os carros. Então, antigamente tinha 40 mil funcionários, hoje tem 3 mil, é tudo robô fazendo negócio. Então, o que acontece? Mudou a relação. A nossa relação... Hoje em dia, o computador faz texto. Computador escreve texto. Antigamente, você entrava numa redação de jornal, era milhares de pessoas, fazia tudo à mão. Isso aí vai mudar, não tem jeito. É a tecnologia. Vai mudar como já mudou. Posso dar um exemplo que vocês vão gostar? Não, mas não vamos fazer o quê? A gente vai se atualizar. Outro dia eu vi uma colocação incrível. Assim como a gente tem 13 milhões de desempregados, a gente também tem e ainda vai ter mais vagas sem pessoas para ocupar. Porque as pessoas não querem se atualizar. Elas querem achar que o mundo continua como no século passado. E não é. Então, você tem milhares de desempregados e milhares de vagas em aberto, porque você não tem quem ocupe essas vagas. Olha que coisa interessante. Na Europa, quando a gente só tinha cavalo, tinha lá as profissões do quê? O cara que limpava o cocô do cavalo, o que raspava o no século do cavalo e tal. Aí, os caras estavam desenvolvendo formas de fralda para cavalo. Como é que nós vamos resolver isso? Enquanto os carros estavam tomando o lugar dos cavalos. Então, assim, ou a gente vai olhar para o problema, ou a gente vai olhar para a solução. Eu prefiro olhar para os carros substituindo os cavalos. Entende? Então, enquanto tinha gente pensando como é que eu vou tirar o cocô no meio da rua, tinha gente desenvolvendo o carro. É a mesma coisa agora. Ou eu vou reclamar da tecnologia e dizer, ah, agora é um problema. Isso já aconteceu no passado, né? Quando entrou o telefone... Não, mas não é um problema. Isso é o fato. É uma situação, exatamente. É a vida. E assim, ó, pessoas com empregos, com salários menores, não entrem na pira de que não podem ter burnout. O burnout, ele vai acontecer principalmente com quem usa a mente. Pessoas que usam mais trabalhos manuais vão ter Lerdort, que é a lesão de esforço repetitivo. Saca a diferença? Sim. Quem trabalha bolsa de valor, quem está usando a mente para trabalhar, jornalista, médico, tem burnout. E tem também outras consequências. O que seria pior com burnout? Um AVC, um infarto e tal. Pessoas que têm trabalhos manuais, e eu entrevistei várias para uma campanha do Ministério Público do Trabalho de Campinas, chamada Dor Pode Te Marcar. Emília, eu entrevistei pessoas que não conseguiam segurar um copo. Nossa. Porque ficaram trabalhando anos com muita dor pelo esforço repetitivo e não eram vidas pelas empresas. Então assim, ou a gente assume que isso acontece e a gente vai continuar hipócrita. Então é uma...